Cresce a organização da mobilização nacional contra o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. O repórter Welson Kalinovski conversou em Brasília com as lideranças dos movimentos sociais que defendem a continuidade do mandato na luta contra o golpe. Os atos em todo o país estão marcados para quarta-feira, depois de amanhã. O ato contra o impeachment começa a partir das 5 da tarde em Brasília. A mobilização popular terá a participação dos principais movimentos da sociedade civil organizada na luta pela democracia, como a UNE, a UBS, a OAB e a CNBB. Na capital federal, a Central Única dos Trabalhadores encabeça o movimento contra o golpe e um de seus principais mentores, o deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara, que aceitou a abertura do impedimento contra a Dilma Rousseff na tentativa de escapar de um processo de cassação de mandato, no qual ele é o réu. Nós entendemos que a saída do Cunha da presidência da Câmara e que ele responda pelo processo no Conselho de Ética da Câmara e depois pela cassação de seu mandato é importante para preservarmos a democracia. Ele é hoje o principal inimigo do processo democrático brasileiro. A CONTAG, Confederação dos Trabalhadores na Agricultura, que teve um papel estratégico no apoio à reeleição de Dilma Rousseff, também defende o cumprimento integral do mandato. Defender a eleição e agora defender o mandato da presidente Dilma é também defender o nosso projeto político. É a continuidade desse projeto que a gente defende para o movimento sindical, para os trabalhadores e trabalhadoras rurais, mas também para o Brasil como um todo. A gente tem que fazer uma leitura do que está por trás desse povo que quer o impeachment. Então a gente tem que, de fato, vir para a rua mesmo defender o mandato da presidência Dilma, porque defender o mandato é defender também o projeto que a gente quer, um desenvolvimento para o Brasil, a continuidade do desenvolvimento que aconteceu nos últimos anos no Brasil como um todo. O Movimento Nacional dos Trabalhadores Sem Terra também estará em Brasília. Para o líder do MST, João Stedley, o golpe contra a democracia vem sendo manipulado desde que a oposição perdeu as eleições no ano passado. O sistema eleitoral brasileiro foi sequestrado pelos empresários que financiaram esse congresso que está aí. E todos nós estamos assistindo diariamente os desmandos que os parlamentares estão fazendo, que não respeitam a vontade do povo e tiveram a petulância de encaminhar um projeto de processo de impeachment sem que a presidente tenha nenhum crime de responsabilidade e um processo encabeçado pelo deputado Cunha, que é réu do STF e pode vir a ser preso. Obrigado. 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 Obrigado.